Olá, como vai? Sou o Valteno de Oliveira, estou aqui para mais um Questão de Ordem. Hoje a gente recebe aqui no estúdio o deputado federal Rodrigo Valadares, do União Brasil do Sergipe. Deputado, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. E o senhor que é da frente parlamentar da agropecuária, seja muito bem-vindo ao canal. Obrigado, Valteno. Obrigado pelo convite. Agradeço a cada um de vocês que estão nos acompanhando. Agradecer a Samanta, também a diretora aqui do canal, pela acolhida. E parabenizar por essa iniciativa da Band de estar promovendo o agro, trazendo as verdades sobre o agro, trazendo as notícias verdadeiras. Eu acho que vai ser um espaço muito importante para todos nós, tanto lá da Câmara quanto membros também da FPA. Só tenho que parabenizar e agradecer o convite feito. Eu quero aproveitar essa primeira pergunta para falar sobre o seu estado e a importância dele dentro do agro. Como é o Sergipe? Olha, o agro em Sergipe é algo extremamente importante. Nós somos um estado pequeno, mas um estado que depende muito do nosso agronegócio. Eu vou contar aqui uma história de maneira muito resumida de como ele mudou a realidade da minha cidade, Simundias. Cidade de onde vem minha família. Até a década de 90, a década de 80, a gente via lá na nossa cidade aquilo que mostra na televisão. As casas de pau-pique, as casas de taipa, muita seca, falta de água, as pessoas paupérrimas. Você entrava na casa, não tinha um eletrodoméstico, não tinha uma televisão, não tinha um sofá, não tinha nada. Essa cena é verdade porque nós crescemos nessa realidade, nós vimos essa realidade. Eu me lembro várias vezes, eu ia distribuir peixe na Semana Santa com meu pai, eu entrava nas casas e eu via essa realidade. No final dos anos 90, voltando para o começo dos anos 2000, o milho começou a transformar a nossa realidade. Entrou o milho com toda a tecnologia que o milho tem e a nossa cidade é uma cidade que é muito adaptada à cultura do milho. E em poucos anos essa realidade transformou-se drasticamente. Pessoas que tinham meio hectare, um terço de hectare, porque lá é a medida diferente, lá a gente mede em tarefa. Pessoas que tinham um hectare, dois hectares, metade de um hectare conseguem plantar o milho e ter dali sua subsistência, uma qualidade de vida muito melhor. E a gente vê nitidamente que essa realidade, que isso transformou a nossa realidade. Por que é importante a gente dizer isso? Porque as pessoas muitas vezes têm na sua cabeça que o agro é apenas para o megaprodutor, para o grande produtor do Centro-Oeste, mas o agro muda a realidade de pequenas famílias, de pequenos produtores e famílias lá do interior do Sergipe. E eu falo do Simão Dias, mas essa realidade se alastrou por todo o nosso Estado. Quando o agro, aqui no Brasil, a gente sabe que nos últimos 20 anos se profissionalizou muito, trouxe muita tecnologia. Eu estava comentando agora há pouco, a tecnologia de semente, de defensivo, de adubo, que um pequeno protô lá de Sergipe tem, é a mesma que o grande protô do Centro-Oeste tem. E é a das melhores do mundo. A nossa tecnologia agrícola é a melhor do mundo. Nós temos a Embrapa fazendo, deputado, 50 anos de existência. Inclusive, esse ano, a gente, quando está gravando essa entrevista aqui, está próximo de finados, a gente sempre faz uma homenagem ao professor Alisson Paulinelli, que foi o grande mentor dessa revolução tecnológica, agrícola, tropical, sustentável do mundo. Então, quando o senhor fala isso, a gente sente, na verdade, como que é importante essa questão da tecnologia chegar ao pequeno. E lá no seu Estado, a gente sente isso. E não só no interior, mas a gente fala também do pescado, do litoral que o seu Estado também tem. E é isso que... Você falou de distribuir peixe, né? É, exato. Quando é criança, né? É, nós temos lá, em Sergipe, tem um potencial para a cultura do camarão também muito grande, principalmente na região norte. Nós temos muita cultura do camarão, com apoio da Embrapa, com apoio também da Secretaria de Agricultura. Nós temos também as lagoas que produzem tambaqui, produzem tilápia, produzem diversos peixes também, de água doce para o consumo. Nós somos também grande produtor também de peixe, e sem contar nosso potencial para o gado. Sergipe é um Estado que tem um potencial de gado muito grande, são muitos produtores. Claro, a realidade de Sergipe é diferente da realidade do sul, do centro-oeste. Nós lá temos pequenas propriedades, é diferente. Muito de agricultura familiar, só que é importante dizer que essa agricultura familiar tem o mesmo acesso à tecnologia, às sementes, a defensivos, a adubo, que o grande produtor tem. Muitas vezes o pequeno produtor não consegue comprar semente, mas existem programas do governo, do Estado, do governo federal, que fornecem essas sementes, junto com a Embrapa, que fornecem essas sementes para esses pequenos produtores. Então, isso é muito importante falar, que o agronegócio, que o agro é para todos. O agro não é apenas para uma casta empresarial que tem um recurso financeiro. O agronegócio é algo extremamente democrático. Infelizmente, a gente sabe que, e é por isso que eu quero aqui parabenizar esse canal, esse espaço, para a gente poder desmistificar isso. Muitas pessoas que a gente conversa, principalmente pessoas que não têm acesso ao campo, pessoas que vivem em grandes capitais, não têm essa noção do quanto o agronegócio, do quanto o agro pode influenciar os pequenos produtores, pode mudar a realidade de famílias nordestinas. E eu vi a mudança, em 10, 15 anos, uma mudança drástica devido ao acesso à tecnologia, ao acesso às sementes, ao acesso aos mercados. Nós temos acesso hoje, o pequeno produtor a mercados nacionais e internacionais. O Nordeste é um polo de fruticultura importante. Vê o que aconteceu no Vale de São Francisco. Mas, diante de toda essa riqueza, a pujança que tem um agronegócio, o senhor, como parlamentar, certamente não desconhece. As grandes pautas que estão lá, muitos, os senhores deputados já até aprovaram, mandaram para o Senado, está parado lá. Eu vou começar com uma aqui, que é muito cara para a gente, que é a questão dos defensivos. Há uma discussão muito ideológica de desinformação com relação a esse tema. Esse projeto foi aprovado na Câmara com uma maioria quase de emenda, de placar de emenda. No entanto, está parado lá. E fica o produtor rural naquela irregularidade involuntária. Ele não tem a molécula, não tem o produto aprovado fácil ali. E olha que, além de nós, as plantas também ficam doentes, os animais ficam doentes, precisam ser tratados. De que forma que o senhor vê esse tema dos defensivos? E o que é possível fazer? O presidente Rodrigo Pacheco, do Senado, disse que ia dar andamento a isso. Enquanto isso não acontece, a gente vai vivendo essa irregularidade involuntária. Walter, eu acho que você, primeiro, começou muito bem. Utilizou o termo correto, é defensivo. Não é agrotóxico, como as pessoas falam. Porque, infelizmente, a grande mídia me enganou, lhe enganou, que você está consumindo algo tóxico, que é o agrotóxico. Não é isso, é o defensivo. Eu vou dar a mesma analogia que eu acabei de escutar. Você, quando está doente, qualquer um de nós, quando está doente, nós procuramos um médico. O médico vai nos receitar um remédio. Nós vamos até a drogaria, compramos aquele remédio, tomamos e ficamos bons. E como é que a planta que nós vamos comer ou que vai produzir alimento para os nossos animais fica doente e nós não podemos cuidar dela? Nós não devemos tratar dela? Então é um contrassenso. Hoje o Brasil possui das melhores tecnologias do mundo. Estados Unidos fica para trás da gente, Europa fica para trás da gente, Israel fica para trás da gente em questão agrícola. Mas, infelizmente, ainda os defensivos são muito mal falados, são muito demonizados. Como se a gente quisesse comprar o produtor, gostasse, se fosse barato, e aplicasse porque quisesse. A gente aplica porque é extremamente necessário. E quanto menos a gente puder aplicar, melhor. Porque se a gente está aplicando menos, a gente está gastando menos com o defensivo. E eles estão cada vez mais técnicos. Os defensivos hoje são cada vez mais seguros. As sementes são cada vez mais seguras. Como é que fica essa questão? É a comunicação? O que rola? Eu acho que, fundamentalmente, é a comunicação. Eu acho que nós temos que fazer o dever de casa, elaborar estudos paralelos, através da FPA, através da Câmara dos Deputados, através de ONGs, de entidades que estejam ligadas à verdade do agronegócio. Boas ONGs, né? Boas ONGs, porque a grande maioria das ONGs, que são quem produz os estudos, são ONGs vinculadas a países, a outros países que têm interesses no Brasil e querem demonizar o agronegócio, demonizar a nossa política ambiental, para eles poderem fazer o que eles desejam aqui no Brasil. A gente sabe que hoje o governo não está na Amazônia, os produtores não estão na Amazônia, os brasileiros não estão na Amazônia, produzindo e explorando, mas as ONGs estão produzindo, explorando, levando nossas riquezas, muitas vezes de maneira ilegal, levando o nosso bioma, estudando o nosso bioma. E são essas mesmas ONGs que elaboram estudos gritantes, estudos alarmistas de fim de mundo e embasam esses políticos que ficam aí fazendo terrorismo com a nossa população. As pessoas têm que entender que o agronegócio é que está segurando o Brasil nas costas. Há muitos anos, nós alimentamos cerca de 1 bilhão e meio de pessoas, mesmo com toda essa tragédia de comunicação que a esquerda faz, que a grande mídia faz, que as ONGs fazem, demonizando o nosso negócio. Nós alimentamos 1 bilhão e meio de pessoas. Nós somos responsáveis por mais de 30% do PIB. Com todo o ataque que nós sofremos, com toda a demonização que nós sofremos, o agronegócio é que está segurando o nosso país. E a gente tem que investir cada vez mais. Não sei se o senhor está tendo tempo de acompanhar, mas no Senado ocorre a CPI das ONGs. O deputado Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, está fazendo um trabalho incrível e revelando ao Brasil o que é que está por trás desses financiamentos. A gente não é contra que os estrangeiros e as organizações nos ajudem, mas é preciso ter transparência na aplicação desses recursos, não é, deputado? O grande problema, Valterno, é que eles não querem nos ajudar. Eles querem se ajudar. A floresta amazônica, e tem ONGs também no Cerrado, só não tem ONG lá no meu Nordeste, lá não tem. Para ajudar a gente na seca, para ajudar a gente a trabalhar melhor a questão da dessalinização da água, lá não tem ONG. E eu desafio alguém a achar uma ONG estrangeira, dessas ligadas a George Soros, dessas ligadas a Open Society Foundation, que estão na Amazônia, lá tem milhares de ONGs, se tem uma lá no meu Nordeste, ajudando a dessalinizar a água, ajudando em projetos de irrigação, não tem. Tem ONGs nacionais, tem ONGs locais que realmente estão preocupados. Agora, essas internacionais, elas querem é se ajudar, a grande maioria. Claro que a gente sabe que tem pessoas fazendo um trabalho decente, fazendo um bom trabalho, mas a grande maioria dessas ONGs, elas querem se ajudar e levar as nossas riquezas para esses outros países. Países que devastaram a sua flora, a sua fauna, países que acabaram com todas as suas reservas e agora querem vir aqui explorar o nosso bioma, que nós não exploramos. A Amazônia não é explorada da maneira que deve, com sustentabilidade, com preocupação do meio ambiente, com preocupação aos povos indígenas, mas que a gente possa ter essa riqueza para o nosso país. Quanto de ouro ilegal, de diamante ilegal, sai de Roraima, atravessa a Venezuela e vai mandar para todo mundo? Isso é uma quantidade absurda. Então, as minas ilegais, os garimpos ilegais, a exploração de biomas, de plantas nativas para a utilização em cosméticos, em perfumes, em medicamentos, está acontecendo através dessas ONGs e nós não estamos explorando essa nossa riqueza. E quando a gente fala em explorar, não é sair desmatando tudo, sair acabando com tudo. Não. É explorar de maneira sustentável, de maneira legal, de maneira correta, mas para que a gente possa ter essa riqueza para o povo brasileiro. Muitas ONGs e muitos países já fomentam estudos, investem em estudos para tratar a Amazônia como um território internacional. Infelizmente, muitas pessoas estão aprendendo mundo afora. Eu me lembro, no começo da década de 2000, conheci dois alunos dos Estados Unidos e nos livros deles tinham dizendo que a Floresta Amazônica era um território internacional. A Floresta Amazônica é um território brasileiro e merece ser por nós preservada, cuidada e também que essa riqueza venha para o povo brasileiro. Nós vamos chamar um intervalo e, na volta, o deputado Rodrigo Valadares, já que ele levantou a bola aqui, a gente vai continuar falando sobre essa questão da regulamentação da mineração, principalmente nas terras indígenas e também do marco temporal, que é um tema muito caro para o agronegócio. É um intervalo pequeno e daqui a pouquinho a gente está de volta. Olá, o Questão de Ordem está de volta, entrevistando hoje aqui o deputado Rodrigo Valadares do União Brasil, do Sergipe. No intervalo anterior, o senhor falou sobre essa questão de como que sai pelas nossas fronteiras a grande riqueza mineral. O Brasil foi necessário que houvesse uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia para a gente poder cair a ficha da nossa dependência interna, externa, de fertilizantes, de insumos. E aí a gente começou a procurar novos parceiros. O Congresso se moveu para a gente poder desregulamentar a questão também, por exemplo, do licenciamento ambiental. Ele não consegue ter uma ferrovia, a ferrogrão parada e poderíamos economizar, gerar divisas, ser mais competitivos. Então, o problema do licenciamento ambiental também está parado no Congresso. E é uma pena, né? Nós travamos, voltando pela nossa burocracia, ineficiência, excesso de regulamentação, que traduz em mais corrupção e mais problema para o nosso país. Você falou do fertilizante. A maior mina de potássio, se eu não me engano, da América Latina ou até do mundo, esse dado eu vou confirmar, mas a maior mina de potássio das Américas está em Sergipe. A maior mina de potássio está lá no nosso estado. A poucos quilômetros da capital. E nós estamos agonizando com essa mina porque saiu a Petrobras, entrou uma outra empresa chamada Fafem, perdão, entrou outra empresa para explorar a Fafem e essa empresa já está precisando fechar porque o preço do gás não comporta para a geração do fertilizante, porque nós temos um excesso de burocracia. O gás, uma empresa estatal lá de Sergipe, também deve receber royalties, mesmo sem ter nenhuma participação nesse gás. Ou seja, a gente é travado pela burocracia brasileira. A exploração das nossas riquezas, dos nossos minérios, já está acontecendo, só que é de forma ilegal. Ou você acha que essa grande quantidade de ouro que sai do nosso país através de minas ilegais de Roraima não vão parar nesses cofres desses países ricos, cofres de ONGs. Essa exploração já está acontecendo. Só que, diferente da Guiana, diferente dos países da Suriname, que tem regulamentação para a exploração dessas riquezas, nós não permitimos que sejam exploradas. Essas riquezas continuam saindo através de minas ilegais, só basta você ver, toda hora tem uma matéria de alguma mina ilegal que é descoberta e os equipamentos são destruídos, mas esse ouro está saindo. Eu conversei recentemente com um senador, não vou falar aqui o nome para não o expor, mas ele me contou que teve um alto funcionário de um país extremamente desenvolvido que disse que já levou muito ouro do Brasil através da Venezuela. Então, isso acontece. Essas máquinas, helicópteros, aviões ficam na fronteira com a Venezuela, dentro do território venezuelano, vêm para o nosso país, tiram o nosso ouro, levam até a Venezuela, tem um refugio do ouro que é um material muito importante para a China para fazer componentes. A China compra esse equipamento e tudo isso, o Brasil não é beneficiado em nada, porque nós nos travamos numa burocracia, nós nos travamos num discurso demagógico que o nosso ouro não deve ser explorado, que as nossas riquezas não devem ser exploradas, devem ser exploradas de maneira saudável, sustentável, visando o equilíbrio do meio ambiente. Agora, a exploração está acontecendo de maneira desenfreada, com poluição, com tudo errado, sem gerar impostos, sem permitir que o povo brasileiro tenha essa riqueza e a gente vê comunidades no Norte que é para ser a região mais rica do país agonizando. Eu conheci estudantes agora, Valterno, que passaram dois dias de barco para sair da sua cidade, chegar até uma cidade que tinha ligação de estrada com a capital, Rio Branco. Então, veja que Brasil nós vivemos. O senhor citou alguns exemplos de fora e eu vou introduzir o tema da questão indígena, mostrando como é que acontece nos Estados Unidos, no Canadá, onde os indígenas, eles têm as suas áreas e não é 14% do território nacional como é no Brasil. São pequenos. Mas eles conseguem, têm autorização para produzir riquezas e ter a atividade econômica regulamentada e não depender do Estado. Nós estamos diante de um dilema no Brasil nesse momento, que é o Congresso que aprovou o marco temporal, o presidente que vetou o marco temporal e o Supremo que também vetou o marco temporal, que eles mesmos nos indicaram no julgamento de Raposa Serra do Sol. É um grande embrólio que vai dar no quê, na sua opinião? Volta, eu vou criar uma analogia, pode até ser forte para você que está me escutando, para a gente que está aqui conversando, mas é a realidade. Infelizmente, o que esse sistema quer criar, o governo federal, o presidente Lula que vetou, o Supremo, que também está indo nessa direção, eles querem criar um grande zoológico humano. Eles querem que os índios sejam um grande zoológico humano para que o Brasil veja, para que o mundo veja eles não querem dar dignidade aos índios, eles não querem dar condições dos índios terem a sua subsistência, de terem uma qualidade de vida boa, de terem acesso aos bens de produção, de ter acesso aos meios de produção, de ter acesso aos produtos de consumo básico. Você veja que o que foi vetado por Lula aqui é o governo, no marco temporal que nós votamos na Câmara e aprovamos, esperamos derrubar esse veto e achamos que vamos derrubar, nós autorizávamos que tivesse construção de estradas, construção de rede de comunicação, construção de escolas, construção de creches, rede de energia, dignidade, urbanidade. Se você fala de uma cidade no Nordeste que não tem isso, é o maior escândalo e o índio não pode ter isso. O governo federal, o governo Lula quer que o índio não tenha acesso ao básico da dignidade humana, comunicação, rede de esgoto, estrada, rede de água, poder ter a sua agricultura, poder ter a proteção da Força Nacional, das Forças Armadas, perdão, que foi vetado também. Então, infelizmente, o que é que o índio é empurrado a fazer? A estar na ilegalidade. Quando precisa fazer, ter uma renda extra, ele tem que buscar o quê? A ilegalidade. E muitas vezes essa ilegalidade vai para onde? Produção de droga, contrabando, rota de tráfico de droga, rota de escaminho, rota de contrabando. Então, o governo, com essa estupidez ideológica, empurra o índio para a ilegalidade. Essas terras já poderiam estar utilizadas as reservas ambientais corretas, utilizadas as demarcações corretas de reserva ambiental, produzindo riqueza para os povos indígenas. Ou seja, dando condição para que o índio viva com dignidade. Mas o que o marco temporal, a derrubada do marco temporal é muito mais séria. O senhor está citando o problema das comunidades que estão nas terras. Isso é a ponta do iceberg. Agora, imagina, existe na FUNAI hoje pedidos de mais de 500 demarcações diárias. Qual a consequência disso? Você já tem 14% do território nacional para 1 milhão e 500 mil pessoas. E você tem 210 milhões de brasileiros. Aqui, nós não vamos dizer, nós não vamos aqui falar dos erros que foram cometidos no passado, dos genocídios, das mortes. Mas, consertar um erro fazendo um outro erro? É muitas vezes o que o governo quer fazer. Ele quer consertar um erro fazendo um erro muito maior. Primeiro que a nossa demarcação de terra indígena, 14% para 1 milhão e pouco de índios, já é da maior do mundo. Não existe reserva no mundo maior do que a nossa. Mais de 60% do nosso território brasileiro ainda é mata original, nativa. Isso não existe em lugar nenhum do mundo. Você vai, veja essas ONGs lá da Alemanha, da França que nos criticam, que querem botar o dedo aqui. vejam quantos por cento ele tem de reserva nativa lá no país dele. É o que eles falam, farm here, forest there. Fazendas aqui no país dele, florestas aí no seu país, no nosso país no caso. Então é isso que eles querem. Essa demarcação primeiro que já é um número excessivo, mas nós concordamos com esse número que é o que foi demarcado pela nossa Constituição de 88. a gente derrubar isso vai criar uma instabilidade, uma insegurança jurídica para o agronegócio gigantesca, porque você, o produtor, vai ter a sua fazenda e simplesmente não vai saber até quando ele vai poder investir naquela fazenda. Eu tive no Paraná, em Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, são pequenos proprietários que serão obrigados a deixar suas terras. Gente que tem uma cadeia, domínio patrimonial de século. É justo? É um absurdo movido por uma agenda ideológica, estúpida, que infelizmente está trazendo a instabilidade para o único setor no Brasil que ainda funciona muito bem, que é o agronegócio. Você acha que vai derrubar então? Eu acredito na derrubada do veto. Eu acredito. Agora, existe agora, aí a gente chega no outro problema. Eu acredito que o veto seja derrubado. O que a gente vem conversando na Câmara com os nossos colegas, é uma insanidade esse veto ao marco temporal, mas aí a gente chega no outro problema. E o Supremo? Como é que o Supremo vai se comportar em relação a isso? Porque a gente está cansado de ver o que a gente aprova na Câmara chega no Supremo, muitas vezes é monocrática, veja que absurdo. Parece que os senhores vão consertar isso agora. Espero, né? Deve estar na mão do nosso querido Pacheco, né, presidente? Por favor. Esse é um ponto que foi discutido, inclusive, eu sou vice-líder da minoria, voltei na Câmara dos Deputados, foi discutido com o Pacheco e um dos pontos é isso, acabar com decisão monocrática para tornar lei inconstitucional. Isso aí é um absurdo. Imagine que você numa adesão monocrática derruba uma decisão da Câmara, do Senado, do Congresso. E hoje você, por maioria simples, também derruba uma lei, tem que ser uma maioria qualificada. Se a gente aprova uma PEC com maioria qualificada, por que no Supremo é maioria simples? Isso não tem nada a ver. Então, tem muita coisa que deve ser mudada para a gente não ter essa insegurança jurídica, porque vai lá o Congresso, nós aprovamos o marco corporal, o presidente vetou, nós acreditamos piamente que nós vamos derrubar esse veto com uma margem boa de votos, mas aí fica a interrogação em relação ao Supremo. Como é que fica o produtor? E, como você falou muito bem, Valterno, não é o megaprodutor. Muitas vezes são pequenos produtores que são afetados. Como é que você vai dizer para esse cara continuar investindo na sua propriedade, continuar gerando riqueza para o nosso país, continuar gerando alimentos para o nosso povo e para mais de um bilhão e meio de pessoas no mundo inteiro, se ele não tem segurança e amanhã ele vai ter essa terra porque a gente vive nesse pandemônio jurídico que é o Brasil. Eu vou aproveitar o tempo que nos resta para o senhor tratar de uma outra pauta importante que está tramitando no Congresso, que é a reforma tributária. Como é que o senhor vê o que foi apresentado até agora? Os senhores já fizeram a parte, foi para o Senado, vai mexer, vai voltar para os senhores? Passa até o final do ano? Valterno, a reforma irá passar. Eu não vejo diferente disso. Eu não votei a favor dessa reforma e nós da oposição da minoria não votamos a favor dessa reforma. Eu vou até parafrasear o que você me disse. A gente não pode consertar um erro com o outro. E o que nós entendemos dessa reforma é que a gente está consertando um erro com um erro que pode ser maior. Qual é o grande erro? Primeiro que nós vamos continuar por mais 15, 20 anos vivendo nessa loucura jurídica. Realmente, que nós queremos há muito tempo fazer uma reforma tributária, isso é verdade. se chama de hospício tributário? Como é que é? Exato. O manicômio tributário, o gasto que uma empresa no Brasil tem com um contador, com um advogado tributarista é das maiores do mundo para entender esse emaranhado que a gente tem. Realmente, o IVA, ele facilita isso. Mas ele facilita de alguma maneira que nós estamos entendendo que vai haver aumento de impostos. O que está acontecendo nesse governo, nós vamos ter o maior IVA do mundo. O IVA é um conceito europeu que funciona nos países europeus. porém, você tem uma alíquota de IVA entre 10%, 12% e 15%. No Brasil, a gente já está partindo de 24%, 25%. Claro que tem aquelas isenções, mas quem é que vai pagar essa conta do IVA no final das contas? O agronegócio e o setor de serviço para a gente fomentar uma indústria brasileira que até agora não aconteceu pela burocracia. A indústria brasileira não acontece não é por alta de impostos, é também por alta de impostos, mas é sobretudo pelo excesso de burocracia que nosso produto não tem competência. E o governo é tão estúpido com o perdão da palavra que ao invés de investir na nossa competitividade ele faz um mercantilismo, uma política mercantil do século XVII de aumentar o imposto para o produto estrangeiro. Aí as pessoas chegam mas está tudo bem, vai melhorar a nossa venda nacional. Você tira do produtor nacional o acesso a máquinas, a implementos, a equipamentos, a tecnologia, tudo isso porque você aumentou o imposto. E aí você faz um círculo vicioso. você ao invés de investir na competitividade aumenta o imposto, diminui ainda mais a nossa competitividade. Hoje o Brasil não é lógico dizer isso, nós fazemos parte de mercados globais e em mercados globais nós temos que investir em competitividade, o governo faz o contrário. E nós entendemos que essa reforma tributária irá acarretar em aumento de impostos. Já basta o recado que o governo deu. É um governo gastador que não vai reduzir as suas despesas, já disse isso de maneira clara e ontem mesmo, na semana passada, o Haddad já falou que a meta fiscal provavelmente não vai ser cumprida. Então é uma loucura a gente fazer isso. Quem falou foi o próprio presidente, né? É verdade, quem falou foi o próprio presidente e confirmado pelo Haddad que até se irritou lá com a jornalista, enfim. Então é dentro desse clima que a gente aprova uma reforma tributária. Qual o recado que a gente está dando? Que essa reforma tributária naturalmente irá acarretar em aumento de impostos. Rodrigo, eu queria que você ficasse mais tempo aqui, mas já terminou. Deputado Rodrigo Valadares do União Brasil do Sergipe, muito obrigado pela sua participação. Obrigado, meu tempo. Volte mais vezes. Não, voltarei, né? Eu quero agradecer primeiro a você, a Samanta, diretora por toda a colher, toda a equipe, também a Carol, que nos recebeu muito bem, dizer que sempre que convocado estarei aqui. Você vê que a nossa postura já é um pouquinho mais dura, mas eu acho que as pessoas precisam entender e eu quero parabenizar mais uma vez a Band, a Band de Águiá, por estar levando esse canal de comunicação para desmistificar em quantas emissoras nós temos meia hora para falar de temas tão importantes e temas que são demonizados e são alvos de mentira por parte de uma ideologia burra. Então, eu quero agradecer o espaço aqui concedido, pedir para que Deus possa abençoar cada um de vocês e quando sempre com a gente, quem puder nos seguir nas redes sociais, Rodrigo Valadares no Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, enfim. Eu também quero agradecer você que acompanhou de casa a entrevista com o deputado federal Rodrigo Valadares do União Brasil do Sergipe e convidar vocês para estarem aqui na semana que vem em mais um Questão de Ordem.